Música Boa tarde, estamos começando o Radar ao vivo pelo sinal digital da TVA para todo o estado do Rio Grande do Sul E para o mundo todo e arredores, via web, ao vivo pelo aplicativo lá na fanpage do Radar no Facebook E também você pode resgatar o programa, revê-lo ou vê-lo pela primeira vez no canal do Youtube da TVA Rio Grande do Sul No programa de hoje, uma atração especial que faz deste programa um evento praticamente histórico Pois estamos aqui no nosso palco, o Grupo Pau Brasil, banda formada em 1974, um ano antes da nascida Por uma rapaziada que se concentrava lá no bairro Santana, na Escola de Samba Acadêmicos da Urgia Percussores do Swing, ritmo que no Rio de Janeiro ficou conhecido como Balanço Com caras tipo Jorge Benjoari e Bebeto e em São Paulo também é chamada de Samba Rock Então a gente curte o som do Pau Brasil e conversa com eles para entender melhor essa história da cultura E da música negra, gaúcha, brasileira e latino-americana e sideral, como diria o Luiz Wagner Bora de som com o Pau Brasil Um, dois, três, quatro Te contar pra todo mundo que cê tem Tá na hora, meu amigo, antes que cê esteja Te contar pra todo mundo que cê esteja Na cabeça tem o chapéu, por cima das águas tem o céu Que é tão bonito Na cabeça tem o chapéu, por cima das águas tem o céu Que é tão bonito Na cabeça tem o chapéu, por cima das águas tem o céu Que é tão bonito Que é tão bonito Tá na cabeça tem o chapéu, por cima das águas tem o chapéu, por cima das águas tem o colapê, por cima das águas tem oeil Muito bem, esse é Pau Brasil. Poxa, já tive a oportunidade de conversar outras vezes com o Alexandre, mas assim com o Pau Brasil. É, pô, quanto tempo a banda não se reunia? É, na verdade, a gente tem se reunido para fazer eventos tipo tributo ao Bedeu, ao São Marroque, uma vez por ano tem os tributos. E a gente é ruim na rapaziada quase sempre. Mas com o nome, na qualidade, na condição de Pau Brasil, eu acho que uns 30 anos, eu acho mais. Só essa. Então, uma ressalva que estamos fazendo é um resgate das coisas do Pau Brasil, porque logicamente não teria como reunir o Pau Brasil novamente com as ausências. Os desfalques, inclusive... De Bedeu e Leracoteiras que não se encontram mais entre a gente. E hoje não estão aqui dois elementos que são o Leco, do Pandeiro, e o Nego Luiz, que também toca tomadora. Que tiveram compromissos, não tiveram como ensaiar, eles têm outros afazeres, então... Mas a gente resolveu, mesmo assim, que eu e o Sim, somos elementos oriundos da banda, resolvemos juntar os amigos, o Marquinhos que as partes de uma formação também, numa época do Pau Brasil, e resolvemos juntar os amigos e resgatar essas... Porque na realidade o Pau Brasil tem disso também, nem de ser grandes músicos, também era uma história de amizade também da rapaziada, que estava próximo não só a essa aproximação pela questão da música capitaneada pelo grande Bedeu, que ajudava a juntar essa galera toda, mas também por essa função de se gostar da galera. E falando em Bedeu, que é insuperável como artista, como swingueiro, hoje estaria fazendo, dia 4 de dezembro, 66 anos. Então, mais um motivo para que se toquemos as coisas de Bedeu e as coisas de Pau Brasil. Então, essas reuniões aconteciam na Casa do Si, que, de uma maneira ou outra, era a sede do Acadêmico da Orgeia, que o Acadêmico da Orgeia foi fundado pelos pais do Si. Sem dizer, totalmente em família, né? Não, e aí, ali aconteceu, a formação do Pau Brasil foi toda ali, ensaios, tudo aconteceu ali. Bom, e daí para o pessoal ter uma ideia, a gente está falando, pô, samba rock, swing, balanço e tal, como se fosse uma coisa isolada ou como se fosse uma coisa que estivesse vindo de um outro lugar para cá. Mas todas essas coisas aconteceram, esses ritmos parecidos apareceram no Brasil, todos ao mesmo tempo. Então, na realidade, assim, não é, tipo, ah, Jorge Boi, será que puxou alguma coisa daqui? Talvez sim, talvez não, mas, tipo, é uma música muito característica nossa aqui mesmo do Grande do Sul, né? É, existe a maneira que é tocado, até o samba aqui é tocado diferente do samba, do tradicional. Agora, com essa globalização, já se toca tudo muito parecido, mas existe a característica nossa, né? Então, esse tipo de coisa, o Pau Brasil, ele levou esse tipo de tocar, que era meio alatinado. A coisa não era muito o samba tradicional. O jeito que o Bedeu tocava o surdo era diferente. E existia uma tumbadora na banda, que já dava o sentido latino. Então, as batidas, as coisas que o Bedeu criou, e que a gente, ao longo do tempo, foi criando, é que deram o tom dessa maneira de tocar. E, ao mesmo tempo, aquela presença do rock, aquela coisa... Sim. Beatles estavam muito em evidência, aquelas dos conjuntos todos que tinham aqui... Porque nós todos viemos também de... Foi o próximo do povo. Porque todos nós viemos de bandas de anos 60, né? O Bedeu e o Leréco Teres eram de uma banda de rock, The Rockers. E eu pertenci a inúmeras bandas de baile de anos 60, de Jovem Guarda. Então, nós temos essa mistura. E sempre tivemos o samba presente. Então, não teve como escapar de fazer essa junção, né? Já estava na gente isso. Bom, então a gente mostra um pouco mais desse som, a gente vai seguir conversando. Hoje o espaço é dedicado totalmente a fazer esse som gaúcho, brasileiro, sideral, latino-americano. Luiz Wagner diz que é mais do que do mundo, é a música do universo todo, né? Então, mais um som para nós, por favor. Vamos de grama. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Grama, grama verde, neste verão, chuva, viúda, não molha o coração. O vento molha a minha esperança pro ar, malandro é tudo com o vento, um som sobe com ela. Meus anseios da verdade, da maldade e solidão. Andar na chuva, ter sonhos bons, desce com ela. Andar na chuva, ter sonhos bons, desce com ela. Andar na chuva, ter sonhos bons, desce com ela. Manda da chuva ter sonhos novo Grama, grama verde Neste verão Chuva miúda Não molha o coração Grama, grama verde Neste verão Chuva miúda Não molha o coração O vento voa, leva minha esperança pro ar Malandreto com o vento sul, sobe com ela Meus anseios na verdade, da maldade e solidão Manda da chuva ter sonhos bons, respeito com ela Manda da chuva ter sonhos bons, respeito com ela O vento voa, leva minha esperança pro ar Malandreto com o vento sul, sobe com ela Meus anseios na verdade, da maldade e solidão Manda da chuva ter sonhos bons, respeito com ela Manda da chuva ter sonhos bons, respeito com ela Manda da chuva ter sonhos bons Uh!